Olá, queridos estudantes do período da tarde, como vão vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje, no dia 3 de setembro de 2020, quinta-feira, olha só, estamos quase finalizando a nossa semana já e deu aquela esfriada de novo. Eita, que tempo, né? Pois é, mas eu quero que vocês se cuidem, tá? Se preservem, continuem tendo muito cuidado com o coronavírus, né? Com a nossa higiene, tomem cuidado, prestem bastante atenção, lavem as mãos, né? Usem a máscara se for sair de casa, se for muito preciso, senão fica em casa protegido aí e fazendo as atividades da Escola Fênix com os professores. Deixa eu virar pra cá, porque a luz tava atrapalhando. Então, pessoal, hoje, nessa quinta-feira, nós vamos dar continuidade ao nosso aprendizado sobre as curiosidades da Independência, né? Que é uma data tão importante pra nossa nação. Então, aqui, a professora separou, hoje, um vídeo sobre o nosso hino da Independência. Eu vou colocar aqui pra vocês, pra vocês conhecerem. No vídeo passado, vocês devem ter observado que a música de fundo que eu coloquei era uma música diferente, mais instrumental. Era o próprio hino da Independência que a professora colocou. É esse que vocês estão ouvindo agora, na verdade. É o mesmo som que vocês ouviram no vídeo passado. Então, é sobre ele que eu vou colocar uma ilustração pra vocês conhecerem. Vai ter a letra ali também, pros pais responsáveis acompanharem e conhecerem um pouco mais, porque esse é um hino que a gente canta pouco, né? A gente canta mais o hino nacional ou da Independência, nem tanto. Então, pra gente acompanhar as letras é bem interessante. Então, eu espero que vocês gostem, que vocês escutem e depois vocês me falam se vocês gostaram do som ou se vocês não gostaram. Tudo bem? E daí a gente se prepara pra sexta-feira finalizar a Semana da Pátria, da nossa nação. Combinado? Então, um beijo e até a próxima aula! Música Já foi rei da Pátria, filhos, Música 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 Parabéns Música Música